Ô, amigo, amigo, por favor. Eu? É, um momentinho aqui. Sabe o que que é o seguinte, cara? Eu tô numa rascada aí, entendeu? E eu quero me ver livre. Então é o seguinte, eu queria que você pudesse me ajudar. O que que é? É o seguinte, ó aqui, ó. Ih, meu, isso é sujeira, bicho. Isso é me ajudar, era sujeira. Não, não, você vai me complicar, eu tenho família. Eu não sou vagabundo, cara. O que que você fez pra animar você? Não, eu sigo dois, eu roubei dois caras. Ó, você faz o problema. Não é ruim, não que você... Tudo bem, mas me ajuda aí, bicho. Você matou dois, você quer arrumar... Opa, eles aí, ó. Parou, 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 parou. Vamos com a parede, seus delegacias. É, eu quero voltar com a delegacia. Passa na parede. É, eu quero voltar. Passa na parede aí, você. Não, ele tava tentando soltar a minha algema aí, ó. Para de uma léa. Mentira, mentira desse vagabundo aí, ele falou que matou dois já. Eu? Sou pra vocês, ué. Eu não conheço esse cara, não, nunca nem vi. Eu tava indo na transportadora aqui pegar um frete, eu tô com o meu caminhão parado aí. Ô, primo, você vem dizer que não me conhece, primo? Eu te conheço da onde, rapaz? Da onde que eu te conheço, rapaz? Você é meu primo, pô? Você é meu primo, pô? Qual é? Parece da onde, rapaz? Vamos explicar, peraí, calma aí. Agora você quer... Não, você me conhece, calma aí. Vem cá. Esse cara é pilantra, rapaz. Nunca vi esse cara, não. Eu também te vi, rapaz. Peraí, 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 é uma brincadeira. Você tá abrindo pra mim aí, rapaz? Você tá soltando um brasileiro aí. Eu não gosto de ser brasileiro. Mas eu sou brasileiro, eu também sou, bicho. Tem uma boa aí. Sai. Ih, sujou. Apapa, palpa. Bowl para a cabeça, é, polícia, né, policia. Polícia. Polícia? Val para a cabeça, rapaz. Ih, parou aí, ó. Opa, olha ele alguém。 Parou, parou, polícia aí, meu irmão. Mão pra cabeça, mão pra cabeça, sequestra na palife. Coutra na parente. Sujou, sujou. Vira, vira aí. Vira, vira aí. Coutra, tio. Ajuda pra ele. Ajuda a dele? É. E você tá ajudando o ladrão a fugir? Não, não sabia, não sabia nem que era ladrão. Tava passando e ele me chamou. Você não sabia? Olha o gênero na mão dele, Rafa. Olha o gênero na mão dele, Rafa. Olha o gênero na mão dele. Primo, agora você vem da mancada. Que primo que é, rapaz? Ô, primo. Espera aí, ele fala. Tem alguma coisa na mancada aí? Ó, ele é meu primo, seu policial. É assim. Vem aqui. Porra, agora você quer sair fora? Os dois? Os dois pra delegacia. Vai. Enquadra. Entra. A casa cair, vai. Pô, 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 pô. Pera aí, ô. Tira ele da... Pera aí do céu. Pera aí, ô. Puxa ele, cacete. Pera aí, ai, ai. Tira o cara daqui, p***a. Vai complicar minha vida não depois? Aonde que vai complicar, cara? Ninguém vai complicar tua vida, meu. Você vai só simplesmente soltar a brincadeira que fizeram comigo. Você não viu que eu saí daí? Deu um pulo do muro? Pega a chave aí, vai. Quebra o cigarro pra mim, vai. Isso. Mas... Sabe o que acontece? Hum? Na realidade, eu fugi da delegacia. Você acabou de me salvar agora. Ei, rapaz. Não, vem cá, meu. Fugi da delegacia, meu. Vem cá, ó. Vem aqui, ó. 171. 171, certo? Tirou muito tempo, meu? Pouca coisa aí. Os caras já... Mas eu já fugi. Fugi de rápido. E você, já foi? Você já foi? Eu já tirei uma cara aí, mas é o seguinte. Foi rapidinho, ó. Você já pegou quanto? Furei três anos, mano. Furei três anos. Três anos de ponta a ponta e o juiz não deu direito de c***a nenhuma, você tá ligado? Essa vida é c***a, mano, velho. É c***a, velho. É c***a, velho. Eu vou tirar a pulha aqui. Você já levou desse colar? Isso aí não vale nada, mano. É, a mão atrás de vira. Você tá ligado. Não dá pra fazer a bronca, mano, velho. É, a bronca, sabe o que que acontece? É, saindo desbaratinho, sabe? Aí o 7-1 aí, os caras me pegaram numa boa, aí eu tive que sair fora. Pode crer. Mas agora que você mereça. Boa, né? Então, aí, ó. É o seguinte, fica na moral, tira a parada aí, é com você mesmo. Chave tudo aí. Vai dar uma boa, né? Opa! Por favor, você tem um cigarro aí? Eu não fumo. Você não fuma? Então faz favor. Eu tô meio preocupado que eu saí agora. Você poderia fazer um favor? Pega essa chave aqui, ó. Não, não. Não, só pra você me soltar. Eu preciso ir embora. Eu tenho a chave aqui, olha a chave aqui. Só abrir aqui e me soltar. E se a polícia vinha aqui? Não, mas não vem polícia, não. Se não, eu vou fugir. Não, vem cá, me solta. É? Me solta aqui, menina. Vai, faz favor, me solta. Vem cá, me solta. Me solta! Vai! Tá. Me solta. Me solta aqui, ó. Isso aqui foi um idiota. Me solta, fedorei. Vai, meu pai. Pega a chave aqui, vai. Pega a chave aqui, vai. Pega a chave aqui. Pega a chave aqui. Ô, você vai ou não vai me soltar? Não vou soltar nada. Ô, quem falou de você que não vai? Você não vai me soltar? Não vou mesmo. Você tem certeza? Pega a chave aqui. Você tá vendo o que aqui? Não tem uma chave aí? Pô. Pô a chave aqui. Vai. Vai. Ih, meu. Sujou. Sujou a polícia. Sujou. Se eu sou o culpado, vocês dois. Sujou. Você conseguiu pôr a chave aqui? Não. Isso aí não fui eu. Fomos meus colegas lá. Quando eu saí, ele falou, põe a chave aqui, qualquer coisa, você deixa amarrado. É isso. Agora, abre aqui pra nós. Abre. Abre aqui pra mim. Ah, na DP. Por que DP? Você tá preso. Não, por que preso? Eu já tô preso aqui. Peraí, peraí. Tá me machucando aqui. Você tá preso? De onde? Peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, não.